O sorteio mensal do mês de julho está maravilhoso. Terão 18 vencedores diferentes. Simplesmente uma Alpidra do deserto, uma Desert Eagle Feneco, duas luvas insanas e mais 14 facas Tiger Tooth. Entre elas, Butterfly, Carambite, M9, Talon e muito mais. Esse sorteio está avaliado em R$ 83 mil. E para participar, basta utilizar o cupom CALVO no CSGO.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Joe, tiro certo. Ele ganhou o sorteio aqui agora da roletinha. Primeiro sorteio que ele ganha. Vou colocar aqui para ele 100 dólar. 100 dólar vai virar 130. Vamos tentar fazer a boa, porque o cupom CALVO dá 30% de bônus. 130 dólar. Eu vou tentar fazer um profitezinho para ele aqui na moral. 80 dólar. Com 2 dólares, 1.7. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 9. 10. Pronto. Foram 15 skip red. Agora nós vamos para o skin. Vem para o centro do redor. Maluquice, porra. Mano, eu estou querendo ganhar uma Fire Serpent para algum inscrito aí. 15 pontos. E um perro. Equipamos red. Vamos ver se agora nós acertamos. Toma, filha da... Vem com o pai, irmão. Toma. Toma. TSGOL.net cupom CALVO, irmão. 30% de bônus no seu depósito. 100 dólar virou uma Fire Serpent de 600 dólares para o inscrito, velho. Ah, mano, profite, irmão. Agora. Ah, Salsino. Porra, profitou aqui, porra. Nem virou 600. Porra, você quer mais alguma coisa? Quero mais nada não, irmão. Só que aí eu quero saber se a S-Gonete quer pagar mais alguma coisa. Vamos ver. Vamos ver se a S-Gonete quer pagar mais alguma coisa. Tem uma caixinha que eu gosto de abrir ela. É bizarro. Sempre que eu vou, dá certo. Eu não sei se hoje vai dar. Essa caixinha aqui, ela gosta de pagar. Essa caixinha, ela gosta de pagar, velho. Garante mais skin para ele. Mas vai, é para loucura, irmão. Ah! E se falar que eu não garantir skin para ele, mentiu. Porque se eu quiser, eu posso sacar tudo isso aqui. 10 skin para ele. Eu não vou. Então toma. Então toma. Então toma. Chama a polícia porque eu estou assaltando o S-Gonete ao vivo. Se profitar é crime, me prenda. Toma. Sem dólar, virou mil. Pairi Serpent já está na conta. 3.630 reais. Se já tem uma luva vermelha, ele tem uma baioneta. Então ele já tem uma luvinha. Vamos pegar outra faca para ele. E ele tem uma luva vermelha, né? Tem umas facas legais vermelhas aqui. Qual que você prefere, ô guri da catequese? A estileto. Esse é um discípulo de simple. Vocês chegaram a ver essa parada que aconteceu no mercado das skins? A estileto sempre foi uma faca meio que barata. Dentro dos... Foi o simple usar em um major. O preço da estileto dobrou. O simple usou a estileto em um major. O preço da faca dobrou. Ele fez isso com a estileto e com a nômade. Ele fez isso com as duas facas. Elas deixaram de ser facas extremamente baratas, assim. Tipo, lá na casa dos 90 dólares. Alguém liga para o simple e pede para ele jogar com minha navaja. Aí, guys. A estileto chegou. CSGol.net com o Foncalvo. A gente depositou 100 dólares. Estamos saindo com 3.630 mais 2.541. 6.171 reais. 1.112 dólares. De graça, né? E quem depositou para ele fui eu. Ele não colocou um real. Vamos lá. Deixa eu ver essa Fire Serpent lá dentro do jogo. Veio com float 0.668. Porra, a parte de cima dela está até que legal. Agora, o pente. O pente que... Porra, não tem como reclamar. Mas se eu pudesse reclamar de algo, eu reclamaria do float que veio. Podia ter sido um float melhorzinho. Entretanto, todavia, podia ser um float mais merda, né? Se vier um float 0.80, ia cagar na parte de cima da skin também. Então, vamos aceitar aqui, só ficar na moral. Tá lá. Saulo, eu acho essa AK feia até Factory New. Mas o piques que ela gera é maravilhoso. Meu Deus, profite na tela. O que é? Deixa eu voltar lá para ver. Kiririm! Fala do Kiririm, porra. Irmão. Irmão. Ele abriu uma caixa. Sabe o que aconteceu aqui? Nós acabou de entrar na conta desse menino, depositou, não deu bom. Aí eu deixei umas skins lá e falei, irmão, pega aí as paradas para tu aí. Ele vendeu. Abriu uma, Saulo Mini. Uma. Não é possível isso aqui, não. Calma lá. Olha o que o menino mandou. Saulo, vê a tela. Você não deu sorte, mas o que sobrou... Eu dei. Eu dei. Tá lá. Saulo, puta que pariu. Tava gastando o que sobrou. Vendi, não. Peguei as coisas do evento. E com o evento, ganhei a M9. Caralho, Kiririm. Mano, a gente acabou de depositar na conta dele. Pô, a gente ganhou para ele essas skins aqui, ó. Ele não vendeu mesmo, não. Aqui, ó. A Kako, a Marine. Aí, ele tá nível 32 no passe. Ele pegou os bagulhinhos do passe lá. Porra, começou a vender os bagulhinhos do passe. Foda-se. Abriu uma, Saulo Mini. Tá lá, M9 Gamadova. Posso ter a honra de solicitar skin para tu? Eu adoro essa parte. Peraí, antes de mais nada, vamos ver esse estileto ter arroba lá dentro do jogo. Linda, né? Linda, né? Parabéns, irmão! TSGol.net, cupom calvo. 30% de bônus no seu depósito. 130 dólares virou mais de 1.100 dólares. Uma Kfire Serpent e uma estileto ter arroba. Agora, vamos entrar na conta aqui do Nick Oide. E eu tinha falado que se a gente ganhasse na conta dele o M9 Gamadova, eu ia surtear 300 dólar para o chat. Não fui eu que ganhei. Aí vale, né? Mané, ele abriu só uma. Ele estava aqui abrindo a caixa M4A1S. Ele abriu uma. Uma caixa de 1,50. O que você quer daqui, ô Nick? Só falar o que a gente pega, irmão. A Butterfly. Slaughter ou Tiger Tooth? Butterfly amarela. Que uma bela escolha, irmão. É isso. E, mano, foi com o depósito que nós fez para ele. Ele não chegou a depositar nada. Foi, tipo, com o resto que sobrou ali do nosso depósito, velho. Ele veio aqui no passe, tá ligado? Ele foi fazendo uns bagulhinhos aqui no passe. Vamos comprar o passe para tu, para você desbloquear várias outras recompensas, pô. Caralho, uma caixa de até 52 dólares com retorno no tempo. Ah, Mané, eu vou depositar uma ideia do Alinho aqui para ele. Só para nós abrir essa caixa de 50 e tantos dólares. Pô, desse bom calvo, pô. Mané, é a do Tigrinho. 16% de chance de dar bom. Se dá ruim, é retornos. É. Retornos, porra, nenhuma. É, o seu retorno no tempo vai ficar guardado aí para tu, irmão. Depois você gasta ele. Puta que pariu, mané. Que foda. Você já tem luva já? Mano, o Kiririnho é um menino que não tinha nada no Inve, pô. Aí nós depositamos na conta dele, ganhamos esse M4, foi ele. Ganhamos essa 12, ganhamos essa Tech9, ganhamos essa AK. Aí agora ele está de Butterfly, Tiger Tooth, de mais de 10 mil reais. Essa Butterfly vai virar meu PC, Saulo. Parabéns, irmão. Parabéns. Que foda. Mas enquanto você não consegue vender ela, vai curtir aí com a Butterfly, com essa luva Eclipse aqui, que tem um detalhe amarelinho nela ali, que vai ficar legal. Foda. Saulo, eu só acredito nessa porra porque eu estou vendo com meus próprios olhos. Quanto está custando uma Butterfly dessa agora no Buff? 8.500 reais no Pix. 8.000 reais, ele falou que vai vender para montar o PC. Monta um puta PC, pô. Um puta PC, pô. Vamos colocar aí, que para vender rápido, para ele montar o PC dele, ele consiga vender. Papum, rapidão. E ele pega 7.000 limpo na mão. 7.000 reais. Ele já monta uma máquina feroz. É surreal que o que nós faz aqui na live pode se transformar, né, mané? Ó, mudou a vida do menino isso aqui que nós acabou de fazer. Mudou a vida do menino. Mudou o papo de 10 meses na minha vida. Porque eu ia parcelar e ficar trabalhando e pagando durante 10 meses. Tá aí. Durante 10 meses ele não ia conseguir ter um lazer a mais, né? Tipo, porra, poder fazer alguma coisa a mais. Agora, durante esses 10 meses, ele está tranquilão porque o PC dele está quitado. Vou dar uma pesquisada lá na Estúdio PC, né? Vai lá, vê lá. O PC da Estúdio PC são da hora, velho. A experiência toda completa é uma experiência muito god. Eles montam o PC nos mínimos detalhes. Bonitinho, velho. O PC chega montado lindo, lindo, lindo. É óbvio, dá uma pesquisada e tal. Mas a Estúdio PC é garantido que vai vir tudo perfeito. Tem um cupom lá também para frete grátis. Cupom Saulo. S-A-U-L-L-O. Fret grátis. Brasil inteiro, frete grátis. Chegou a luva do homem também aí. Nem sei se vai combinar com a faca. Será que vai? Acho que vai, né? Ah, vai ficar da hora, pô. Porque tem essa linha amarela aqui. É uma luva bem neutra. Bem neutra, com detalhes amarelos. Pô, vai ficar show, vai ficar show. Mano, fala pra tu agora, sério mesmo, né? Você tá no foco do PC. Vamos ver quanto que você vai conseguir, mais ou menos, se vender tudo. Conforme você vai trabalhando, você vai pegando mais skin. Ó, M4, R$25,00. A12, mais R$14,00. R$70,00. R$35,00. R$122,00. R$135,00. Quanto que a gente tinha feito o cálculo? Era R$8,400,00 mais R$35,00? R$11,300. R$11,000. R$26,00. R$40,00. R$18,00, R$1,102,00. R$12,605,00. Você consegue vender tudo com 35% off por R$8,00 na mão. Você consegue vender tudo por R$8,00 no Insta? Vai na fé, tá lindo. O PC tá montado já. PSGOL.NET, cupom CALVO, 30% de bônus. Uma caixa de R$1,50 virou um PC de R$8,000 pro menino. Esse conteúdo tá com 43 minutos. A galera que assistiu no YouTube vai ficar alucinada. Por quê? Porque o Profit da K-Fire Serpent, o Profit da Estileto Crimson Web, tá tudo nesse vídeo. Isso aqui foi o vídeo mais absurdo do canal. O ref pode falar mais absurdo. Já tiveram tantos absurdos. Mas um dos. Um dos mais absurdos. Se você gostou, deixa aquele like e se inscreve no canal. É nóis. E aí E aí E aí E aí E aí